Música Podemos ver, aí está a criminalidade no Rio Grande do Sul e principalmente aqui em Porto Alegre e essa situação tem se agravado a cada dia. No ano passado, vocês lembram, homens da Força Nacional chegaram à capital gaúcha para integrar o quadro da segurança pública e no próximo mês o número de policiais deve aumentar. Quem traz mais informações é a repórter Marcele Dutra. Em agosto do ano passado, 120 policiais desembarcaram aqui em Porto Alegre. Ao longo dos meses, esse número foi diminuindo e hoje o efetivo é de 71 agentes. Mas de acordo com o secretário de segurança pública do estado, em fevereiro, esse número passará para 200 policiais atuando na capital gaúcha. E ainda no mês que vem, o Rio Grande do Sul deve receber um núcleo federal de inteligência para fazer com que os índices de violência diminuam em Porto Alegre. Marcele Dutra, para o Jornal da Pampa.